É cavalgada, é cavalgada, Sertão da Bahia Cavalgada do Matheus, hein? E os cavaleiros já começam A chegar Vai ser top, vai ser top Melhor cavalgada de Paramirim Só no galopo, ó Chama, papai Bom dia, viu? Bom dia, tudo bom? Beleza Mais uma vez, viu? Um ano, já tem todos os anos Que a gente participa aqui da cavalgada A tradição nossa aqui, entendeu? E a gente agradece a você Estar aqui presente, filmando A gente, sabe? Todo ano Saindo aqui nesse percurso, entendeu? E a gente é Pessoal, sabe? Todo ano Aqui nessa cavalgada Essa confraternização aqui Vai ser top Vai ser top A turma tá vindo aí Pra buscar o caminhão Teve um previsto lá na estrada Lá na saída Entendeu? Mas Tá tudo bem, graças a Deus Tá chegando Valeu Tchau, tchau! Tchau Tchau Tchau